Alô, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabô e estou aqui convocado pela equipe da comunicação da Poitempo Editorial. Eu estou aqui em Xangai, onde estou residindo desde o final de maio e fui convidado a falar um pouco aqui sobre dois livros. O primeiro é o que está em pré-venda, que é o livro maravilhoso da minha amiga economista, brilhante alemã, Isabela Weber. Como a China escapou da terapia de choque, a versão brasileira de um livro que fez um sucesso, que está fazendo um sucesso mundial, lançado há dois anos atrás, pela editora Butler, de Taboitempo. Ela se lança de cabeça nessa história de compreender a China a fundo e, além de lançar o nosso livro, que vou comentar daqui a pouco, que já passou das 20 mil cópias vendidas, lança esse, que aqui, ao meu ver, é uma obra magistral sobre um processo histórico que é fascinante, que é o processo histórico de transição que a China faz na década de 80, ou seja, uma década muito marcada, como esse livro mesmo demonstra, por um debate dentro da China. Ou seja, como fazer uma transição de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado, passando ou não por uma terapia de choque. Ou seja, a terapia de choque é aquilo que muita gente conhece, ou seja, é uma política ultraliberal de choque de preços, de privatização massiva, de liberalização do sistema de preços, aquilo que a Rússia passou no final da União Soviética, a gente ainda passou com o Mene, e um pouco do que nós passamos com o Temer, Bolsonaro, e um pouco com o Fernando Henrique. Então, a China, esse debate foi muito intenso na década de 80, ou seja, como ela poderia fazer essa transição de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado, e ao fim e ao cabo, os defensores de uma transição gradual ganhou a batalha. Ou seja, existia um grupo muito grande dentro do Partido Comunista que era favorável à terapia de choque, por incrível que possa parecer, e que inclusive desmistifica o livro da Isabela Weber, desmistifica um pouco essa história de que não existiu a Batalha de Ideias dentro da China, como não existe até hoje. Existiu. Inclusive, o grande mérito do livro da Isabela Weber era trazer o debate, esse debate a público, de como ocorreu esse debate dentro da sociedade, do Partido e da Universidade Chinesa, e com os próprios personagens da época. Ou seja, ela conversou com todo mundo, ela consegue montar um quadro, vamos dizer assim, político, intelectual daquele período, e que nos traz uma visão do que ocorria nos bastidores daquele momento histórico, e algo que é fascinante, como foi feito aquele debate. E ao lado do debate, Isabela Weber nos traz também uma... uma lição histórica interessante, porque a China é uma civilização milenar, em um Estado que tem mais de dois mil anos, em um Estado que surge com tarefas muito claras de empreender grandes obras, de construir uma economia, vamos assim dizer, em torno de grandes obras públicas. Então, a China historicamente também conseguiu construir mecanismos de construção, de controle desse sistema de preços. Ou seja, a China conseguiu construir, ao longo do tempo, formas particulares de controle de preços, mercantis e não mercantis. Que, aliás, Isabela Weber, abrindo parênteses, hoje ela é uma das pessoas mais procuradas no mundo para debater o tema da deflação mundial. É esse tema que ela tem sido chamada ao grande debate hoje no mundo, e é o tema que, em certa medida, também trata nesse livro. Então, esse livro, como a China escapou da terapia de choque, é uma junção de informação econômica e social chinesa, no sentido de como o Estado construiu, ao longo do tempo, o chinês, elemento para construir controle sobre o sistema de preços, e, ao mesmo tempo, que ela traz ao público com um debate intelectual interessantíssimo que acontece nos anos 80 e 90. É um livro fundamental para quem estudou a China. E esse livro, para mim, é um choque de realidade na medida em que eu comecei a estudar a China, já há 26 anos, e eu chego nos últimos anos de estudos de China trabalhando com a tese e com a hipótese de que a China é uma nova formação econômica e social, chamada Socialismo de Mercado, que é, inclusive, a tese principal do livro que nós lançamos pela Boitempo Editorial, China, o socialismo do século XXI. Logo depois que escreveu esse livro com o Alberto Gabriel, chega às mãos o livro de Isabela Weber, e que, para mim, foi um choque positivo, e que me leva a falar, você, eleitor, que você estará adiante, talvez, do melhor livro sobre a China escrito nos últimos, pelo menos, 10 anos, e que a Boitempo hoje coloca à disposição da gente. Ou seja, parabéns a Boitempo por essa iniciativa, de trazer Isabela Weber ao Brasil, de traduzir o português, e dizer também do nosso livro, que já está indo para o terceiro ano de lançamento, e que já passou das 20 mil cópias. A China, o socialismo do século XXI, tinha uma tentativa que eu e o Alberto Gabriel fizemos de, a partir da reconstrução de alguns conceitos do marxismo, encontrar uma chave intelectual teórica para compreender o que é a China hoje, e o que é, o que significa, o que ressignifica o socialismo do nosso tempo. Então, acho que são duas leituras, sem uma falsa modéstia, que a Boitempo lança ao grande público, que é esse livro nosso, meu e do Alberto Gabriel, que já está com 20, 22 mil cópias vendidas, que é um sucesso absoluto. E também esse livro da Isabela Weber, e que coloca a Boitempo no grande debate sobre a China. Ou seja, a Boitempo, ela decidiu entrar no debate sobre a China e entrar a fundo nesse debate. Algo que é muito fácil, dado o nível, o grau de preconceito, tanto à direita quanto à esquerda, em relação àquela experiência. Então, estou aqui para pedir para vocês comprar esses livros, ou seja, vocês adquirirem esses livros, principalmente da Isabela Weber, não vou fazer aqui, não vou fazer aqui, fazer uma falsa modéstia, até porque esse livro da Isabela Weber, ele é muito importante para compreender como as coisas funcionam na China hoje, e evidentemente que o nosso livro, ele é parte desse grande produto que a Boitempo está lançando, que chama-se China. Eu quero ficar por aqui, direto de Xangai, com um forte abraço, um beijo no coração de vocês. que só é inom as coisas? Obrigada pelo menos, também vai começar. nem depois vai começar. Obrigado por aqui, por aí, Obrigado.